Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Pathless Wood. Olha aí, não atingiu 2 mil likes, hein? Caramba, hein mano, vocês são fogo, hein? Mas tô eu aqui, mano, é claro que eu sabia que não ia chegar a 2 mil likes, né? Vocês estão malucos, pô? Até hoje, o único vídeo que tem 2 mil likes no canal é o vídeo mais assistido, que é o vídeo do Farthest Frontier. Tá, é, mano, é uma meta, era uma meta tecnicamente inalcançável, né? Mas pra que ela serviu? Serviu pra mostrar pra vocês que dá pra aumentar a quantidade de likes, pô. Quando eu tô gravando esse vídeo aqui, já tá com, acho que 750 likes, eu acho que já tá, e tá com mais de 30 comentários. Você sabe quanto tempo faz que não acontece isso num vídeo aqui do canal? É, pois é, então, vocês são os responsáveis por fazer isso acontecer. Enquanto isso acontece, aumenta a relevância, é, o canal cresce e todo mundo sai beneficiado na brincadeira, né? Mas, vamos lá, vamos continuar aqui, né? Então, se a gente atingiu aí, em média, aí vai, vamos dizer que vai chegar a 800 likes aqui, é, o primeiro vídeo, né? Então, não custa nada esse segundo vídeo aqui, né? Se 800 pessoas deram um like pra assistir de novo, certo? Então, pelo menos 500 likes a gente vai ter que ter nesse segundo vídeo, né? Agora, eu acho que é uma meta aí alcançável, né? Que eu já tô gravando o segundo vídeo, já confiando em vocês. Beleza? Então, vamos lá, vamos dar uma continuada aqui. Eu parei no episódio passado, eu mostrei as mecânicas básicas de construção, tem a casinha, tem ali o foguinho, tem carvão da comida que eu deixei queimar. E eu vou dar só um conselho aqui pra vocês, tá? Todos vocês que jogarem esse jogo vão deixar a comida queimar. Ah, Marcelo, mas você vai deixar a comida queimar, mano, tá? Tanto é que o jogo, ele possui uma mecânica que é impossível da comida queimar, que provavelmente eu vou mostrar pra vocês nesse episódio aqui ainda. Certo? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. O jogo pede atualmente pra... Eu já expliquei todo o básico, né, no primeiro episódio, então não precisa ficar me repetindo muito aqui. E atualmente o meu físico tá diminuindo. Deixa eu ver o que eu tenho de comida aqui. Pra amassar. Tem uns nabos aqui que vai diminuir o meu ki, que já tá em menos 16, agora foi pra menos 24. Deixa eu ver se eu dou uma aquecida nesse... Nesse troço aqui, se já dá uma melhorada já. Botar esse troço aqui. Uma pupunha, né? Um palmitão. Tá, já tá com carvão, beleza. Vou botar esse carvão todo logo. Aí. Ué? Tirou automático ou foi impressão minha? Será que teve atualização no jogo? Tá na 5065. Quando eu gravei o primeiro, tava na 5061, né? Não, só saiu mesmo, porque esse aqui já tá queimando. Eu tirei sem querer. Acho que eu cliquei aqui e não vi. Vou tirar aqui, canto que queima. Botar mais esses 4. Aí esse aqui, tá vendo? Ele sobe o ki em 6, ó. O meu ki atualmente, ó, tá em menos 24. A gente tem que levar ele ali pelo menos pro verdinho. Mas o mais importante não é nem o ki, tá? O problema do ki mesmo é se você passa demais. Deixa eu pegar aqui a comida de volta. Aí agora já foi pra menos 12. Né? O ki ideal é entre menos 10 e 10 positivo. Tá? Então se eu comer mais um aqui, ó. Olha lá, ele vai pra 0. Se eu comer mais um, ele vai pra 6. Se eu comer mais um, ele passa. Ele vai ficar no vermelho. Então eu vou comer só pra mostrar. Olha lá, foi pra 12. Certo? Então agora o meu ki tá no quente. É... não é quente, né? É... como é que é? Morno, né? Tá no morno. E aí se eu quiser baixar ele de volta pro verdinho, eu tenho que comer alguma coisa que dá o menos 8 ali de ki, ó. Que vai baixar, né? E vai fazer a continha básica ali, ó. Pronto. Aí a minha nutrição que tá zoada, né? Esses alimentos mais vegetais, digamos assim, eles não dão muita nutrição. Tá? Eles são mais usados como ingredientes no jogo. Certo? Então o jogo tá pedindo ali a próxima missão. Qual que é? Tá? Eu aconselho vocês a fazerem as missões. Tá? Ah, Marcelo, mas eu gosto de evoluir devagar. Eu sou um cara que eu não... Tá, pá, não sei o que. Tá, tudo bem. Você pode jogar assim, não tem problema. Só que você só vai conseguir evoluir no jogo e entender o jogo se você for fazendo as missões. Certo? Se você for... O jogo... Não adianta. O jogo não tem wiki, tá ligado? Não tem nada. Atualmente tudo é... Diz o que me diz, né? O cara falou que não sei o que, faz não sei o que lá. Por enquanto, pelo menos, né? Já já aparece uma wiki aí do jogo. Né? Mas eu aconselho fazer as missões. Tá? Que nem atualmente ele tá pedindo pra eu colocar a bancada dentro da casa, mas eu já coloquei. Então você pode dar um skip aqui, ó. Nas missões que você já fez. Aí o Tudong agora, ele tá pedindo pra eu fazer uma cama... Ou um... Um... Um local de dormir, né? De palha. Já fiz também. Posso dar skip. Certo? Aí ele tá falando pra eu falar com o Tudong. Vou dar skip também. Certo? Ah, por que que tá acontecendo isso? Porque é uma missão específica essa aqui, ó. Eu tenho... Se eu falar... Aí, beleza. Eu falei com ele. Aí ele vai falar, acho que é pra voltar no dia seguinte, ó. Vamos ver se é isso mesmo, ó. Não. Tá? Pode dar skip. Já fiz isso aqui também, ó. Falar com o Tudong no próximo dia. E aí ele tá falando pra construir um bonfire. Né? Que seria esse aqui. Certo? E colocar a grelha em cima. Já fiz também. Posso dar skip nesse aqui. E aí ele tá falando pra voltar e falar com ele no outro dia. Aí, beleza. Vou skipar também. Certo? E vou falar com ele no outro dia. Já fiz essa aqui também, ó. De colocar... É... Combinar, né? A grelha com o bonfire. Certo? Tudo isso a gente fez no episódio passado. Aí falar com ele, ó. É outra missão. Ok. Pronto. Certo? Aí ele me entregou esse pote. É muito importante, tá? Que você preste atenção nesses artefatos que você ganha durante o jogo, tá? Esses artefatos, eles são importantíssimos pra você continuar evoluindo no jogo. Certo? O jogo é mundo aberto. Você pode fazer o que você quiser o tempo inteiro. Não tem problema nenhum. Porém, tá? Ele tem uma linha. Tem uma história sendo contada no jogo. Certo? Então, ok. Vamos pegar aqui nosso leadless pote. Ele foi embora. Tudongo foi embora. E aí ele tá falando pra construir um... Uma placa de madeira, né? Pra marcar a localização. Então vamos fazer isso aqui agora. Vamos ver se eu tenho os materiais. Eu não comentei no episódio passado, tá? Mas... Deixa eu só dormir aqui que já tá à noite. Vou dormir aqui rapidão. E aí eu vou acordar com fome, é claro, né? Não. Acordei satisfeito. Não sei por quê. Será que tem alguma coisa a ver com a quest? Acho que sim. Mas eu acordei completamente satisfeito. Só tô com a nutrição baixa, né? Aí tá caindo o meu físico ali. Mas não tem problema não. Eu não comentei no episódio passado. Mas, por exemplo, se eu botar aqui pra construir a placa. Que seria essa aqui, ó. O Wooden Sines. Build. Vocês vão ver que tá vendo aparecendo um material ali, ó. Quatro. Vai gastar quatro madeiras e dezoito. E vai gastar uma corda de um, né? Por que que tá aparecendo isso aqui? Porque se o material tivesse, eu vou colocar aqui dentro aqui. Pra vocês entenderem, né? Porque senão fica difícil. Vou fazer um baú aqui dentro, ó. Fazer um baúzinho aqui dentro da casa. Beleza. Baú feito. Aí vem aqui e coloca as coisas dentro do baú. Vou colocar as madeiras. Vou colocar... Eu gastei a corda, né? Tá. Agora eu fiquei sem palha. Deixa eu cortar uma palha aqui rapidão. Pronto. Trouxe a palha. E aí eu vou colocar a palha... Hum... Na verdade, antes de pôr a palha lá, deixa eu já fabricar a corda, né? Batchcraft. Vamos fazer aqui quanto der pra fazer de corda. Ok. Eu já mandei a solicitação de melhoria já pro jogo. Eu vou pros caras colocar a fila de produção de material completo aqui, tá? Porque se caso você não tem o material... É... Ele... Ele não põe na fila o material anterior. Você tem que fazer o material anterior na mão e depois pôr o material que você quer fazer. Então eu já mandei. Mas provavelmente isso aí já tava na lista dos caras, né? Então beleza. Eu vou colocar aqui dentro aqui, ó. A madeira. Todas as madeiras. E todas as cordas. Certo? E vou pôr pra construir a placa. Build. Tá vendo? Que ao meu alcance ainda tem 18 e 16, ó. Ó. Eu vou ir afastando, afastando. Tá vendo? Aqui já não tem mais, ó. Aqui eu só fiquei com a nova madeira que tá dentro do meu inventário. Então eu já não consigo construir. Tá vendo? Não dá pra construir. Ó lá. Não deixa. E aí eu vou chegar mais perto. Tem que sair e voltar de novo. Aqui, ó. Build. Tá vendo? Aí o material fica à distância. Isso aqui eu acho que seria interessante se fosse um pouco maior a distância que alcance, tá? Porque você pode ver, ó. Até aqui, ó. Ainda alcanço. Talvez seja a altura, né? É. Eu acho que é a altura. Deixa eu ver. Não. Não é a altura, não. É a distância mesmo. Achei que tinha altura. Tinha alguma coisa a ver. Tá vendo? Aqui é o máximo que você consegue alcançar os baús, tá? Então eu acho que essa distância poderia ser um pouco maior pra você poder fazer umas bancadas de produção mais efetivas. Mas, por enquanto, isso aí pra gente não vai fazer muita diferença. Eu meti a placa aqui, que é o que ele pediu pra fazer. E agora eu posso simplesmente chegar aqui e colocar o nome dessa placa aqui de base, ó. Confirmar. E agora nós temos nossa placa aqui. Por que que essa placa é tão importante, Marcelo? Logo mais vocês vão saber. Certo? Ele tá mandando eu matar o... Claw Jäger. Jair. Não é Jäger, né? Jäger é outro filme e é outra coisa. É... Saldir. Tá lá perto do grande lago. Então vamos lá matar esse maluco. Deve ser por isso que, inclusive, que subiu tudo minha nutrição ali e tal. Tem um bicho muito importante de você matar aqui no início do jogo, que eu aconselho vocês, são os coelhos. Mata os coelhos, tá? Por que que tem que matar os coelhos? Acho que tem que matar com a faca. Deixa eu ver. Eu não sei se com a faca dá... Mas só que você tem que dropar o pé do coelho, tá? É um item muito importante. Eu achei extremamente importante esse item, porque você pode fazer aqui, ó... O pé do cu, tá vendo? Precisa de dois pés de coelho pra você fazer essa bota aqui. Mano, essa bota aqui é impressionante a altura que fica o seu pulo no jogo. E ter um pulo alto é muito interessante pra exploração do jogo. Tem certas partes do jogo onde você precisa alcançar lugares que são um pouco mais altos. E aí você consegue alcançar com esse pulo que é extremamente forte. Vamos lá. Vamos atrás desse soldado que tá pro lado de cá. Vamos linha reta. E aí, se aparecer mais algum coelho, a gente mata, tá? Esses insetos aqui a gente pode capturar eles com redes, tá? Eles também entram em receitas, entram em poções. Nada aqui tá na tela à toa, tá? Tudo que tá na tela aqui tá por um motivo. Ó, e tá avisando que eu entrei... No mist. Isso aqui é outra missão, tá? Eu posso até fazer agora. Inclusive eu vou fazer. Depois eu vou lá no soldado, vai. Ó, vamos pegar esse cabra aqui e jogar ele aqui. Certo? Então você pode ver que tem tipo um quebra-cabeçazinha aqui no meio aqui, ó. E aí eu tenho que girar os sapos, ó. Pra eles... Tá vendo? Energizarem aqui a parte central, ó. Não tem segredo nenhum. Por quê? Porque é o primeiro quebra-cabeça do jogo. Depois vai ficando um pouco mais complexo. Depois você precisa encontrar esses sapos, encontrar onde é que tá as partes deles que tão faltando, tá? Então tem esses detalhezinhos aí no jogo. Ó, você faz tudo isso aqui. E aí vai rolar aqui uma cutscene, se eu não me engano. Olha lá. Os sapos vão ativar o... O nome disso aqui é Luna Well, tá? Que é um poço de luna, né? Esse bicho que tá voando aí... Ele é como se fosse um... Uma entidade que tem nesse mundo. Que ele fica coletando as nuvens que tem em cima, tá? E ele vai jogando pra baixo. Por isso que fica essa névoa aqui embaixo, aqui. Que eles chamam de Mist, né? E o seu objetivo no jogo, basicamente, é livrar todos esses Luna... Esses poços de Luna. Ó, o peixe tá ali, ó. E aí ele libera pra gente essa pedra aí, que é um dos itens mais importantes do jogo. Aí ele sai aqui, ó. Fica pequenininho. E a gente pode sentar a madeira nele. Vem cá. Vem cá. Vai. Ah, seu... Pera aí que eu te pego. Peguei. Morre. Aê. Vai dropar alguma coisa pra nós? Não. Não dropou. Inclusive o drop é meio lento no jogo, tá? Quando você mata algum bicho, tem que esperar muito tempo pra cair o item. Podia ser um pouco mais devagar. Mais lento. Mais rápido. E aí libera esse item aqui, ó. Dragon Scale. Tá? Que a gente vai usar logo mais. Peguei a Dragon Scale. Eita, pô. Me empurrou lá pra longe. E aí ele libera pra nós. Esse aqui que é um dos itens mais importantes do jogo. Tá? Esse item aqui é brabo. Só pegar. Pronto. Olha lá, tá vendo? Ele tá avisando que esse item serve pra melhorar construções. Ou dar determinados buffs pra uma construção que ela não tenha. Tá? Como isso, Marcelo? Eu vou voltar lá na base e mostrar pra vocês. São mecânicas importantes. Que não podem ser negligenciadas. Principalmente pra quem tá começando no... Ih, eu fui pro lado da missão, né? Tá, vamos fazer essa missão aqui logo. Já que eu tô aqui. Aproveitar que eu tô de boa. A missão aqui é só matar esse cara. Aperta o R. Tá? Tem algumas mecânicas de combate que eu não falei no episódio passado. Mas, por exemplo, a faquinha. A faquinha, ó. Um, dois, três. Tá vendo? Ela tem três hits. Tá? Tem armas que tem mais hits. Então, eu posso, por exemplo, segurar o botão. E aí ele vai dar um golpe carregado. Tá vendo? Só que não somente no primeiro golpe. Eu posso segurar no segundo golpe também. Olha lá. Tá vendo? No segundo golpe. E ele vai dar outro tipo de golpe carregado. E aí eu posso segurar no terceiro hit também. Vai tacar a mãe, pô. Pra ver se quica. Um, dois, três. Peraí. Um, dois. Difícil só é acertar com essa faquinha vagabunda, né? Mas você pode carregar determinados hits. Já era. Foi easy. E... E melhorar os seus combos. Tá? Mas com essa faquinha aqui é muito ruim. Vamos liberar esse maluco aqui. Beleza. E aí liberando esse cidadão aqui. Nós liberamos o nosso primeiro ajudante. Se você quiser. Tá vendo que apareceu ali, ó. Salvo. Sem. Mais sem. Essas pessoas dos NPCs. Você vai encontrar eles durante o seu gameplay. Tá? E aí você pode conversar com eles a qualquer momento. Certo? E dentro dessas conversas. Você pode conversar simplesmente, tá? Perguntar o nome. Certo? E aí, ó. Já ganhei ali, ó. Já ganhei um mais cinco já com ela. Que é de conhecido. Né? Ah, agora eu sei seu nome. Então, tá vendo, ó. Wan Jian Shuang. É o nome dela. Certo? E aí uma conversa diária. Conversa comum. Olha lá. Já aumentou mais um, ó. Peace and Joy. Certo? Aí eu vou perguntar sobre a área. Então eu vou perguntar o conhecimento dela que ela tem sobre a área. Ó. Aí ela dividiu um pouco da experiência. Certo? Ela vai falar algumas coisas sobre a área. E vou perguntar a preferência dela. O que ela gosta? Olha lá. É... Ela gosta de... Ela, na verdade, você não precisa nem ficar lendo aqui. Porque vai aparecer aqui, ó. Tá vendo a história aqui? Você pode ver os itens que ela gosta. Então você pode ir entregando esses itens pra melhorar isso aqui, ó. Mas como eu já tenho mais 100 com ela de save, eu acho que pra ele andar junto com você o personagem, eu acho que tem que ter pelo menos 50, tá? Tem que ser pelo menos mais 50. Então quando você salva alguém, você já sai com mais 100, tá? Então você pode simplesmente chegar e pedir pra essa pessoa vir com você. Sim. Ó lá. E agora ela veio junto. Eu já vou te dar um mini tutorial aqui, tudo em chinês aqui dentro aqui, de como lidar com esse cara. Como é que funciona isso aqui. Agora ela tá me seguindo, tá? Ela tá comigo. Certo? Então se eu apertar o T, abre esse menu radial aqui, em que eu posso ou colocar todo mundo que tá junto comigo pra fazer tarefas específicas, como por exemplo, coletar recursos. Tá vendo? Como eu posso escolher ela simplesmente, tá vendo? Eu posso andar até com 4 pessoas junto comigo, ó. Tá vendo? Tem mais 3 slots disponíveis aqui. Certo? E eu posso colocar que ela vai ficar focada em uma coisa, o outro vai ficar focada em outro, o outro... Olha lá, ela já tá pegando argila ali, ó. Olha lá a tranquilidade, ó. E... Pimba. Certo? Você pode ver as habilidades específicas dela. Ela tá pra coletar... Todos estão pra coletar recursos, tá? Eu escolhi isso aqui agora. Então eu já posso ir pegando a argila que ela tá pegando, ó. Olha lá. Eu vou falar com ela. E aí eu posso chegar nela aqui e falar pra ela. Não, eu não quero mais que você fique na profissão que você tá atualmente. Eu quero que você seja um fazendeiro. Eu quero que você seja um minerador. Um lumberjack. Mas esses status aqui não servem pra muita coisa quando os personagens estão te acompanhando. Mais pra frente no jogo, nós vamos liberar um... Uma bancada de gerenciamento de base, tá? Por enquanto ainda não tem. Certo? No melhor estilo Nessis é aquela bancadinha que você pode colocar as tarefas de cada um separadinho, tá? Por enquanto eles só te seguem, só. Tá? E ela fica te seguindo e ela vai pegando os recursos que estão em volta. Tá disponível, ó. Certo? Aqui, ó. É outra pegada isso aqui. O jogo tá me avisando aqui que eu posso desconstruir essas construções que tem no jogo aqui desde que eu tenha um martelinho. Então eu mudo aqui apertando o tab, né? Pro menu radial. E escolho o martelinho. Tá? E aí eu posso demolir isso aqui, ó. O que você tá fazendo? Ah, ela tá pegando o que tá embaixo. Olha que malandra. Ela tá... Ela enxergou por trás do véu, ó. Ela tomou a pílula vermelha. Olha lá. Quebrou um negócio que tava aqui embaixo que eu ia mostrar agora pra vocês, ó. Então você segura o shift, tá vendo? E aí você pode desconstruir e pegar pra vocês todos os itens disso aqui, ó. Que isso aqui é seu agora, ó. Olha lá, ó. Aí, ó. E esses itens voltam todos pra você. E caiu até uma receitinha aqui, ó. O que são essas receitas, Marcelo? Quando você clica com o botão direito nelas, ó. Você libera uma coisa específica, tá vendo? Eu liberei o banquinho ali, ó. De madeira. Vamos pegar esses itens aqui que ela abriu pra gente. E vamos voltar na base. Vambora. Beleza. Voltei na base, certo? Aí agora, como é que funciona? Aquela pedrinha que eu peguei. Se liga só o que vai aparecer aqui, ó. Na parte de fazer comida, ó. Apareceu pra gente aqui, ó. Duas opções. Uma opção de melhora de eficiência. E uma melhora que não vai mais queimar o produto. Então, se eu colocar a pedrinha aqui, ó. E colocar as coisas aqui pra... Deixa eu colocar aqui um foguinho, né. Aí. Ó, ela tá trabalhando lá fora. Olha o barulho, ó. Certo? E aí eu vou e ponho essa... Essa perna de coelho aqui, ó. Essa carne de coelho, na verdade. Olha o que vai acontecer. Não vai mais aparecer aquela barrinha... Vermelha. Dizendo que vai queimar. Por quê? Porque é essa pedra que tá fazendo isso, ó. Olha lá. Pronto, agora eu poderia tá por aí fazendo outras coisas que a comida ia ficar disponível aqui pra eu pegar. Certo? Eu posso... Não preciso nem clicar lá, tá? Eu posso chegar perto aqui da bancada aqui e apertar o F, ó. Ele pega direto, ó. Olha lá. E aí já vou comer que eu tô com fome. Na verdade... Não vou comer ainda não. Vou deixar pra... Pro outro dia. Tá? Não comam perto da hora de dormir, tá? Deixa pra comer quando você acordar. Que aí você... É... Apesar que eu acho que ele... O jogo, ele calcula a quantidade de tempo que você dormiu com a quantidade de nutrição que você tem. Mas a impressão que eu tive é que sempre a nutrição volta pra zero. Tá? Essa é a impressão que eu tive. Posso tá errado. Mas eu acho que é melhor você tá se exercitando. Posso tá falando uma baita de uma besteira aqui, né? E esse item aí, Marcelo, que você falou que era importante. O que que é? Então, esse aqui é o ícone da base. Tá vendo que apareceu ali um íconezinho de mar... É... Marcado como teleportável? Então, é exatamente isso, ó. Se eu vier aqui agora e pegar aquela pedrinha que eu deixei aqui, certo? E colocar ela aqui. O que que vai acontecer agora? Então, aonde que eu tiver no mapa, de qualquer lugar, eu posso simplesmente clicar aqui e voltar. Tá vendo? Eu volto pra minha base direto. Certo? Eu meio que acho que descobri um glitch no jogo. Eu vou até testar aqui agora pra ver. Você... Você tá vendo que tá marcado. Tem a base ali, né? O ícone da base ali. Eu vou pôr pra desconstruir só pra ver se ele some. Porque eu quero fazer um teste aqui de uma coisa. Deixa eu entrar aqui no menu de construção. Vou segurar o shift e vou deletar. Certo? Aí voltou pra mim todo o material. Vocês viram que a plaquinha sumiu? Deixa eu ver aqui, ó. No mapa. Tá vendo? A plaquinha sumiu. Então, eu não consigo mais teleportar. Agora, eu vou fazer outra coisa. Eu vou construir a placa de volta. Eu não perco nenhum material, tá? Desconstruindo. Eu não perco nada. Vou colocar a placa de volta. Vou colocar a pedrinha aqui. E vou colocar que é a base. Certo? Só que agora eu vou destruir isso aqui na porrada. Hum... Não dá pra destruir na porrada. Tá. Mas agora eu vou fazer um teste de... Eu acho que eu descobri um glitch já no jogo, tá? Que a gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou... Ela tá com pouca vida. Quer comer alguma coisa? Só entregar pra ela aqui, tá? Você fala com ela. Se você apertar o Ctrl e apertar o botão em cima de uma comida, você já entrega pra ela direto pra ela comer. Tá? Tá vendo a saciência dela lá, ó? 57, ó. Olha lá. 61. Tá vendo? Tá aumentando. Então, ela tá de boa. Ela tá de boa. Deixa eu comer aqui a comida. Não era pra ter comida, né? Vacilei. Agora já foi. Agora já foi. Certo? Ele tá falando ali pra... Pra eu fazer ali a tarefa. Mas como eu já fiz, apareceu o skip ali, né? Então, eu vou skipar, certo? E aí, tá falando pra eu segurar esse ataque dos Yerrer que tão vindo aí. Certo? Então, é nisso que eu vou me apoiar agora pra fazer um teste do que eu descobri, acho que sem querer. Vamos colocar aqui pra eles virem imediatamente. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é que eles destruam essa placa aqui pra mim, ó. Olha lá. Tá vendo? Quero ver se vai funcionar. Vocês viram que não sumiu o ícone da base ali em cima? Mano, isso é muito roubado. Eu já descobri um bagulho. Foi sem querer. Ó, vou matar eles aqui rapidão. É um ataque de 5. Eles são fracos, tá? O primeiro ataque vai aumentando, tá? A força deles. É tipo uma... Uma... Uma raid, né? Aí, beleza. Matei. Certo? Aí eles liberam o baú. Esse... Eles não dropam muita coisa não, tá? Mas aí o baú que vem no final dropa tudo, ó. Abri o baú. E peguei tudo. Certo? Aí já pega aqui os itens aqui. Certo? Vou pegar o ícone. Tá cheio, né? Vou guardar aqui as coisas. Liberou várias receitas. Vamos guardar aqui isso aqui. Isso aqui. A carne eu vou cozinhar. Pode guardar os ossos. Madeira. A pena. Esse saquinho. Beleza. Certo? E aí eu posso pegar de volta aqui a pedrinha. Vocês viram que não sumiu o ícone da... Mano, é muito forte isso aqui. É muito roubado pro início do jogo. Olha lá. Eu posso colocar aqui de volta pra cozinhar as coisas, ó. Deixa aí cozinhar. Pele de cobra e tal. Vegetais. Mas... Se liga só. Olha aqui. Macete. Certo? Digamos que eu fui pra muito longe e tal. Eu não coloquei a pedra do teleporte. Eu não tenho mais a placa. Mas se liga só nisso aqui. Eu ainda posso teleportar mesmo sem ter a placa aqui porque foram eles que destruíram. Com certeza é um bug, tá? Com certeza é um bug, mas... Já fica aí. Pra quem quiser usar é só deixar os inimigos destruírem sua placa com a pedra do teleporte dentro que você não perde o teleporte. Tá? Até eles corrigirem, né? Porque cada dia tá saindo atualização. Ontem mesmo saiu umas quatro do jogo. Dormi? Que amanhã é outro dia. Vambora. Tá de manhã. Ela tá te perseguindo ali, né? Te ajudando. Vamos comer aqui. Opa, não peguei as comidas, ó. Tá vendo? Mas não queimou. Tem esse detalhe, né? Olha lá. Tá tudo prontinho aqui, ó. Tem mais coisa pra assar? Acho que até tenho. Mas já vamos amassar aqui a carne do frango, a carne do coelho pra aumentar a minha nutrição aqui, ó. E aumentar o meu físico, né? Por consequência. O meu físico ficou, tá vendo? Ó, 38 positivo e eu quero balanceado. Então vamos comer uns nabos aqui, ó. Dois. Três nabos. Ainda falta um. Aí. Positivo. Positivo não, né? Neutro. Deixa eu colocar as outras tranqueiras que eu não vou carregar. A lança. Eu não tô usando a lança, né? Já deveria estar usando, ao invés de estar usando a faca. Botar essas coisas tudo aqui que eu não vou usar, né? Bambu, pedra. Fazer mais um baú. Já encheu. Inclusive, eu tinha descoberto, acho que, outro... Mas eu acho que esse aqui, talvez, eles já tenham corrigido. Que é de poder construir um baú em cima do outro. Vamos ver se corrigiu. Parece que corrigiu. Ah, não. Ainda não corrigiu, não. Tá? Você pode construir um baú em cima do outro. Você pode, tipo, fazer isso aqui, ó. E aí você economiza espaço, tá vendo? Então cada um ficou com um lugar aqui, ó. Tá vendo? Mas com certeza também será corrigido em breve, ó. Cada baú aqui tá num local diferente. E vamos colocar isso aqui. E essa carne... Pode deixar aqui também a carne. Tá? Sempre andem o mais... É... Não vou nem dizer... Oh, caramba. Os itens estão aqui comigo ainda. É... Sempre andem o mais leve possível, tá? De espaço de itens. Deixa eu botar aqui. E aqui. Aí. Pronto. Tá? Porque geralmente você vai encontrar muito item nas suas viagens. Ó a lança que eu tava falando do ataque pra vocês, ó. Ó. Primeiro ataque. Segura. Solta. Ó. Segundo ataque. Segura. Solta. Já vendo? Já mudou. Terceiro ataque. Ó. Já foi dois. Aí o terceiro. Ó lá. A lança tem quatro. Dois. Três. Quatro. A lança tem cinco. Um. Dois. Três. Três. Aí. Esse aqui é o terceiro. Esse é o quarto. E vamos ver o quinto. Acho que o quinto deve ser difícil fazer. Acho que eu não vou nem conseguir. Aí. Consegui. Eita pomba. Ele afunda na pedrada. Na pedrada não. Na lançada. Então ele tá pedindo pra gente ir lá falar com ele lá de novo. E ela vai trabalhando pra nós aqui. Enquanto eu vou falando com vocês ela vai se virando. Vou pegar os itens aqui. Vambora, filho. Vem comigo. Vem com o pai. Cola comigo que você passa de ano. Pra cá, pô. Tá cego, Marcelo? Aqui, ó. Vamos falar com ele de novo. Vamos ver o que ele tem pra nós. Beleza. Isso aqui, no caso, seria o poço, tá? O Luna é o que eu acabei fazendo antes do tempo. Tá? Não tem problema. Tá? Você pode pular quest no jogo que no final das contas vai dar na mesma. Certo? Ele tá avisando ali como é que funciona. E aí ele tá falando pra devolver... Ai, eu deixei a Dragon Scale lá, né? Tá. Pera aí que eu tenho o teleporte. Sabia que eu tinha que trazer essa porcaria. Teleport de graça. Vou pegar aqui minha Dragon Scale. Pronto, agora vamos voltar lá. Aí, vamos entregar a Dragon Scale pra ele. Segura. Receba, vagabundo. Ok. Durante o seu processo de evolução do jogo, você vai descobrindo a história do jogo. Tá? Eu fui até uma parte onde eu descobri já que, tipo, esse local aqui onde a gente tá é tipo um... É um bosque, né? Sem caminho de entrada e sem caminho de saída. Que por algum motivo as pessoas estão começando o potless lead aqui, ó. Tá? O que é esse potless lead? Esse potless lead é um negócio que eu posso combinar com o leadless pot aqui, ó. E colocar a tampinha nele, ó. Tá vendo? Agora ele tem tampa, ó. Certo? Só que ainda precisa combinar com mais um item pra ele virar um item especial que a gente consegue fazer... É... Blueprints, né? Transferir blueprints no jogo. Ou seja, suas construções você pode transferir ela inteira. Mas vai demorar um pouquinho ainda pra isso acontecer no jogo. É... E aí ele tá avisando aqui pra matar o... O galo... O galo macho. Né? Se é galo, só pode ser macho, né Marcelo? Vamos atrás dele e tá pra cá, ó. Com as galinhas aí vacilando, ó. Ó o coelho. É você que dropa o pezinho pra mim? Toma! 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 Com a lança. Vamos ver o que ele dropa. Tá bom. Carne, intestino. A lança é dano perfurante, né? Então é o mesmo dano da... Da faca. Ou da lança. Vem cá, coelhinho. Toma! Ó o macho lá, ó. O galão lá, ó. Bravo. Pegar aqui as coisas. Por que que você tem que matar esse galo, Marcelo? Por que que é tão importante? Então, esse galo, você pode pensar ele como se ele fosse o primeiro boss do Valheim. Tá? Ele vai dropar um item que ele permite você fazer a primeira picareta do jogo. E ele é fortinho, né? Calma! Tô te vendo. Bate, pô! Quando ela não estiver batendo, você pode focar ela pra bater, tá? Você pode colocar aqui, ó. Todos focados em ataque, ó. E aí ela vai arrebentar, ó. Ah, filha da mãe. Ih, fiquei sem estamina. Você viu que tem uma barrinha azul ali nele em volta ali, ó? Aquela barrinha ali é o... Como se fosse o... A estamina do bicho. Então, se chegar a zero, ele também desmaia, tá? Então, vamos pegar os itens todos aqui. Caralho mais. Aqui, ó. Então, ele liberou um monte de receita. Inclusive, uma delas é essa aqui, ó. Que é a picareta pra gente conseguir minerar o cobre no jogo. Deixa eu aproveitar e matar logo essas... Mata. Deixa eu pegar mais essas galinhas aqui. Ah, tá. Muito importante, tá? Quando você for começar a evoluir. Se você estiver caçando, matando os bichos e tal. E aí o seu teleporte já vai estar garantido pra voltar pra lá. Se você passar por esse item aqui, ó. Você já corta ele com a faquinha, ó. Isso aqui é tecido, tá? Opa. Apertei o botão errado. Vou tomar uma água aqui primeiro. Tá? Isso aqui é tecido, ó. Então, arranca isso aqui. O máximo que você encontrar e leva pra base, tá? E sempre vai guardando lá. Então, ele liberou pra gente ali, ó. Então, eu vou pegar todos esses flasks aqui. É como se fosse uma fibra vegetal, né? Um junco, digamos assim. Vou pegar tudo aqui e voltar pra base. Ó, essa estrutura aqui, tá? Essa estrutura é da onde vem a... Da onde nascem as galinhas. Tá? Isso aqui é tipo um... Digamos assim, um respawner, né? De galinhas. Inclusive, tem uma pena aqui vacilando, ó. Me dê. Se eu não me engano, eu acho que não dá pra destruir isso aqui. Se eu não me engano, tá? Eu acho que não dá pra destruir. Não, dá pra destruir sim. Dá pra destruir. Porque tem outro. Tem o de cobra, tem o de lobo. Ó, tem um baú aqui. Nem tinha visto. Vamos ver o que caiu aqui pra nós. Ovo. E um bico. Bico afiado. Deixa eu pegar aqui mais junco e já volto. Vou lá direto pra base. Ah, se você estiver num lugar onde tá fazendo muitas tarefas e vai ser um pouco cansativo você ficar pegando, farmando um monte de coisa, tá? Você pode entregar pra ela. Ela tá em batalha? Tá, porque tem inimigo próximo. É esse pintinho aqui, mano? Sério? Vem pra cá então, filho. Oh, meu Deus do céu. Vem, tá com fome. Tá reclamando que tá com fome. Deixa eu ir mais longe, que aí ela... Mata essa danada. Vamos ver se agora dá pra falar com ela. Ih, rapaz. Bugou. Melhor estilo David Jones, né? Bugou. Pera aí. Calma. Aí, pronto. Consegui falar com ela. Ó, agora o que você pode fazer? Você pode entregar pra ela a sua faquinha. Tá vendo? Ela tá já aqui no coletar recursos. Deixa eu ver se eu encontro outra pedra aqui pra eu fazer uma faquinha pra mim. Beleza. Eu venho aqui e faço uma faca pra mim. E ela já começou a coletar recursos junto comigo, ó. Mas ela tem que estar com a arma correta. Né? Tá vendo? Aí, agora ela me ajuda a pegar os recursos, ó. Só que ela não põe no inventário dela, não sei porquê. Tá? Na base, eles colocam no inventário os itens que eles pegam da... Digamos assim, das farms infinitas. Ó, agora ela vem aqui comigo, ó. Cadê ela? E agora ela me ajuda a cortar. Ih, caramba. Ó lá, ela me ajuda a cortar agora. Imagina você andando com quatro negros atrás de você, te ajudando a farmar as coisas na tela. Olha lá. A princípio não parece muita coisa, tá? Mas quando você entrar numa floresta de bambu, alguma coisa assim, você vai ver que ajuda muito esses caras junto com você pra farmar. Deixa eu pegar aqui as coisas que ela pegou. Certo? Tá bom. Vamos voltar pra base. Já tenho o suficiente. Nosso teleporte glitchado aqui já, né? Mal começou o jogo, já tá achando os macetes. Certo? E aí, voltando pra cá agora, aí o jogo tem uma nova quest pra nós, que seria a respeito aí da parte da argila. Mas eu vou deixar pro próximo episódio. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Falou. E aí, voltando pra cá agora, 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 voltando pra cá, 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 voltando pra cá,